E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso. O vídeo de hoje vai ser mais um vlog. Bom, hoje eu tenho duas aulas. Hoje eu tenho duas aulas. E é isso mesmo. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser meu dia hoje. O tema da aula hoje é de dar as crianças. E a gente tem que fazer um penteado maluco. E eu vou fazer um pouco. Vou deixar aqui a imagem pra vocês. Essa é a expectativa. Vamos ver a realidade. Tô cortando aqui. Tem que medir o negócio do cabelo? O cabelo que eu quiser. É, eu vou cortar assim. Quando eu terminar aqui, eu venho mostrar pra vocês. Gente, fiz o penteado. Não foi o polvo, porque a gente fez, mas ficou muito feio. Eu não gostei do resultado. Aí pintei as mechinhas aqui, ó. E coloquei umas fitas coloridas aqui no meu cabelo. É isso que temos pra hoje. Né? Vamos lá, que meu cliente tá me chamando. Uh! Me engolte. Quase que eu caio, viu? Vou levar uma cadarfeira. Gente, esqueci de gravar pra vocês, mas já tive minha primeira aula. Eu já tive minha segunda aula, que era do coral. Minha prima tá aqui comigo. Minha prima tá aqui comigo. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo hoje, né? Fui no postinho tomar a minha vacina. Ela tentava que era só uma. Fui lá. Fui lá, cheguei, né? Sentei na cadeira. E eu achando, achando que era só uma vacina que eu ia tomar. Aí foi a moça que falou, não. Você vai tomar duas desse lado aqui e uma desse. Aí, misericórdia, já começou a chorar, já. Aí a moça falou, vendo assim, essa daqui, ó, não vai doer nada. Essa daqui não vai doer nada. Essa daqui foi a que mais doeu. A que mais doeu. É da febre amarela, né? É da febre amarela. No caso eu falei errado, mas é da febre amarela. É a que mais doeu. Não, essa é da febre amarela. Foi a que mais doeu. E a moça falou que o quê? É. E a moça falou que vai doer durante a semana. E é o quê? O braço que eu escrevo. Aí, já era. Agora a gente vai fazer uma brincadeira legal e eu vou mostrar pra vocês, tá? A gente vai brincar de importão. Among Us, acho que é assim que se fala, não sei. É, de Among Us. Eu acho que é assim, não. Ó, eu sou ligada na internet. Ó, eu assisto o Luca, tá? Bufo, querida, bufo, viu? Que é bufo. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos aqui. E hoje a gente tem convidados... Ô, Luísa, deixa eu pegar você dentro da minha vida. Sai do meio. A gente tem convidados especiais. Cuidado do negócio. Especiais. Sai do meio. Eu vou convidar vocês dois. Vai, sai. Primeiro convidado aqui. Pronto, Bia. Sai. Luísa! Uhul! Esse é da caixa de som. Tá bom, tá? Parou? Palmas, parou. Tá bom. A gente vai fazer algumas perguntas para o nosso querido convidado. Não, não faz perguntas. Não, não. Faz isso. Não, gente. Vocês vão expor a sua vida no YouTube, né? A gente não vai fazer perguntas mais, gente. Uhul! Ai, coitada. Tá bom. A gente vai fazer aqui um concurso de karaokê para ver quem canta melhor. E vocês vão deixar no comentário aí, não é, Bia? É. E agora eu vou chamar as nossas... Não, peraí. Não deixem os comentários não, porque os comentários estão desativados, ok? Então não tem comentários, gente. Temporalmente. É, temporadamente. É, pode gritar, Luísa. Temporalmente. Depois da aberta, eles arrumam aí e voltam. Então, a nossa primeira convidada aqui é a Luísa. É a Luísa. Então, calma. Calma aí, Dani. Músicas. Não. Músicas. Dizem. O que você não deixa escrever? Gente, é só você falar aqui no microfone. Não, porque eu falo não presta. Senta aqui, Luísa. Deixa eu escrever Dizem logo. Fica de medo. Deixa eu fazer adunção no TikTok. Inclusive, vai estar para cima aqui e em cima. Quando eu te invito para você ir lá me seguir, tá? Mostrando da Dizem. É para te seguir lá no celular da minha mãe. É isso o dia todo. Eu vou ir no banheiro, ó. É porque ela é doida. Gente, a gente vai fazer uma opção de música para a Luísa ver qual que ela vai querer cantar. Então, agora a Luísa vai cantar com vocês, Luísa. Eu preciso ver a letra. É, mas... Qual é ela? Eu preciso ver a letra. Muito bem. Gente, dá pra fazer aí o que eu falei? Tocando o celular. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E me segue nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aqui em cima. E é isso.